Amiga, você acredita que um cara me chegou para ir para o automotivo, mas ele nem tem saber? Eu vou, é que é um DJ criminal, escutando os graves e batendo acredito. Um cara me chegou para ir para o automotivo, mas ele nem tem saber? Medusa do eletrofunk, rouba a cena onde passa, perfuma, alisala, o cheiro de piranha-safeira, louco, 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 louco. Ok, eu vou, é que é um DJ criminal. O mundo vai vestir de oculto, comer filme importado, Maria Savero, Maria Cataclonado. Maria Savero, Maria Cataclonado. Maria Savero, Maria Cataclonado. É no Tik Tok, é no Tik Tok. Que ela embrasa com as colegas, junto com os menor de Glock. É no Tik Tok, é no Tik Tok. Que ela embrasa com as colegas, junto com os menor de Glock. Ela gosta de fumar, ela gosta de beber, o bebê na tropa do cartão, falando que os quer fudir. Que ela gosta de fumar, ela gosta de beber, o bebê na tropa do cartão, falando que os quer fudir. Que ela na tropa do cartão, falando que os quer fudir. Que os que é fudeu Que os que é fudeu E que na troca do cartão falando Que os que é fudeu Que os que é fudeu Que os que é fudeu Maria Sabero, Maria Cacão clonado Maria Sabero, Maria Cacão clonado Maria Sabero, Maria Cacão clonado Credo DJ criminado Tá parando tudo, hein, Dick? Tchau, tchau, tchau